Olá, meu nome é Priscila, esse é o Dez Dedinhos de Prosa, e hoje eu vou fazer para vocês os swatches da nova coleção Viva Ami Brilhe de Impala. Junto com os swatches eu vou fazer também a comparação das cores que já existiam na nova edição com a velha edição. Vamos lá? Primeiro de tudo eu queria agradecer ao Maridon, que foi quem me deu a coleção, por questões de projeto controle, eu estava sem orçamento para comprar a coleção, mas ele me deu, então obrigada Maridon. E segundo, eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu achei no mínimo interessante, que eu fiz questão de não tirar do blister por causa disso, tá? As cores novas, a embalagem é obviamente diferente, tá? E ele vem descrito que é uma nova fórmula hipo e vegano, ou seja, eles são hipoalergênicos e veganos, mas os antigos não tem esse disclaimer, então fica a pergunta, que não quer calar. As fórmulas das cores antigas não foram adaptadas para hipoalergênicos e veganos? São fórmulas comuns? Fiquei em dúvida e a marca não deixa claro, tá? Nem na frente, nem atrás, pelo menos não que eu tenha observado. Então, achei um pouco esquisito. Na embalagem nova vem escrito assim, E no novo não tem nada, tá? Essa partezinha aqui que eu li para vocês, no novo não tem essa parte, então achei esquisito, tá? E aí agora vamos aos swatches. Primeiro eu vou fazer, na mão direita, os swatches das cores novas, certo? E depois eu vou voltar a fazer os swatches das cores antigas com a comparação da primeira fórmula, da primeira vez que essa linha foi lançada como um quartetinho, vou fazer a comparação, tá? Vou aplicar o novo e o antigo para vocês verem. Bom, vamos lá então. Então, vou começar com a primeira cor, que é o vermelho, se chama Hoje Eu Passo. Hoje Eu Passo? Hoje Eu Passo, tá? Olha, ele tem o fundo de cor, tá? Ele tem um fundinho vermelho e bastante glitterzinho, e ele cobre com uma camada, gente. Uma camada. Esse aqui vai ser ótimo para esmalte dar pressa, né? Aqui. Uma camada vermelha, fantástico. Fantástico. Ó, cara de esmalte de Natal, não tem? Que lindo. Para a nossa segunda cor, vamos de Ninguém Me Segura, que é esse rosinha. Um rosa mais Tom Barbie, sim, um rosa aberto, claro. Esse aqui já não tem muito fundo de cor, tá? E o meu pincel veio meio esquisito, olha como é que tá estranho. Veio todo esquisito o pincel. Ó, todo torcido. Esquisito, né? Olha. Enfim. Não tem fundo de cor, quase, tá? 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 Ó, meio pouquinho fundo de cor. Foca celular. Ó, meio pouquinho fundo de cor. E os brilhinhos rosas. Vamos ver se constrói fundo com camadas. Depois vamos com um branquinho, que se chama Vim Brilhar, que é lindo. E foi o mais difícil de achar da coleção. Todo lugar que eu fui tava esgotado. Por fim, eu achei numa casa... Numa casa de perfumaria aqui em Porto mesmo. Paguei uns dois reais a mais do que o resto da coleção, né? O Léo pagou, no caso. Mas, enfim. É o mais apinhadinho de glitter até agora. Dos três que eu testei. O fundo de cor dele é mais levinho. Não tem fundo de cor igual o vermelho. Tem um pouquinho mais fundo de cor do que o rosa. E tem bastante glitter. Ó. Terceira cor... Quarta cor é o roxinho lilás. Chama... Ostente seu poder. Nossa, que letra ruim de ler. É tão pequenininho o nome do esmalte. Ostente seu poder. Também tem bem pouquinho fundo de cor, mas apinhadinho de glitter, tá? Bem pouco fundo de cor, mas tem bastante glitterzinho. O rosinha me parece que tem mais holográfico do que o... Do que os outros... Os outros três, que eu já testei. Mas tem menos partícula. Tem mais holográfico. As partículas são holográficas, mas tem menos partículas. E aí, por último, o... Pronta pra tudo, que é esse verde, água, azul, água, azul, piscina, verde, piscina. Chamei aí como quiser. Vamos lá. Esse aqui tem um pouquinho de fundo de cor, mas não é muito. E vem bastante glitter. Só que não é muito glitter holográfico, novamente. É mais glitter douradinho. Não é muito glitter holográfico, não. O foco do meu celular tá bem zoado hoje, né? Não sei o que tá acontecendo, não. Ó. Tá? Então, todos eles aplicados. O vermelho cobriu em uma camada, os outros não. Então, vou fazer segunda camada com vocês, só que caladinha. Até já! E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Voltei, pessoal, com todas as unhas esmaltadas e limpas e o resultado foi assim, tá, eles estão sem extra brilho, eles ficam com bem pouquinha textura, bem pouquinha mesmo, esse aqui, o roxinho, fica com mais texturinha, tá, o vermelho eu passei uma camada só, achei que ficou ótimo com uma camada, não precisa da segunda, mas todos eles ficam com a borda livre da unha aparente, mesmo eu tendo a borda livre tão curtinha, tão pouquinha, né, todos eles ficam com a borda livre da unha aparente, tá, se eu fosse usar na vida, só eles, sem ser misturinha, o branco, o roxo e o verde eu usaria apenas duas camadas, eu não faria a terceira porque achei que não fez tanta diferença, o rosinha fez total diferença, tá, a terceira camada, ele precisa inclusive da terceira camada, porque senão a cobertura dele ainda fica meio falhadinha, e o vermelho, como eu disse, uma camada só, já dá conta total, mas se você quiser fazer duas pra ficar perfeitinho, perfeitinho também, tudo bem. A esmaltação não fica grosseira, ó, mesmo com três camadas, e sendo bombinhas de glitter, a esmaltação não fica grosseira, e não demorou de secar. Então, as fotos que eu vou deixar aí pra você, esses quatro aqui estão com três camadas e o vermelho está com uma camada, vou deixar também um takezinho no sol, vou fazer ali rapidinho. Dois dias depois, continuando a nossa resenha, Infelizmente eu não consegui gravar no mesmo dia, já cortei as unhas inclusive, mas vamos lá continuar. Eu vou fazer a fórmula nova e a fórmula antiga do Namira 3D Nesses dois dedos, a fórmula nova e a fórmula antiga do Viva com Amor Na outra mão, a fórmula nova e a fórmula antiga do Comemora a Vida E a fórmula nova e a fórmula antiga do Brilho como Diamante, certo? Então, vamos lá aplicar estes bonitinhos. Primeiro, a fórmula nova do Namira 3D Aparentemente, gente, os glitters das fórmulas novas estão bem mais fininhos, tá? São mais finos, mais delicados E o brilho, o shimmer dos esmaltes, me parece que está mais forte também na fórmula nova, tá? Então, vamos ver nas unhas como é que eles se saem. A fórmula nova é bem fluidazinha, ó, vocês podem ver. E agora o Namira 3D é a fórmula, a primeira edição do quarteto, tá? Porque tem a fórmula mais antiga ainda, né? A primeira fórmula de todas é mais antiga, ó, e é bem menos pigmentado A primeira vez que ele veio no quarteto, ó, bem menos pigmentado, tá? A fórmula, a primeira fórmula dele é mais parecida com essa aqui, era mais pigmentadinho Era bem pigmentado Tanto que ele cobria com duas camadas, tranquilamente Agora, a fórmula nova do Viva com Amor, olha aqui o que eu estou falando, ó Olha a diferença de textura desse glitter para esse glitter, tá vendo? É bem diferente a textura, esse aqui é bem mais delicadinho Pelo menos no vidro, nas unhas eu não sei se vai fazer diferença, mas no vidro é bem mais delicado E o shimmer é bem mais forte também, o shimmer rosado do vidro, tá vendo? Não diminui nada a beleza da primeira versão, né, do quarteto, eu amei, amava essa... Essa primeira versão Mas quando o brilho, quando vem mais chile e o glitter mais delicado, a gente gosta, né? Gostamos muito É uma coleção que eu uso bastante, inclusive, assim, para decorações e tal Detalhe Mane de... Minhas manes de ano novo sempre tem o douradinho dessa... Dessa coleção, gosto muito dele para esponjar, assim, até para passar na linha inteira, no pé Eu uso muito eles nos pés Muito, 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 porque a pedicure dura muito mais quando tem glitter, né? Obviamente Ó Então, na primeira camada não fez muita diferença Só o pretinho, né? Porque esse aqui foi bem menos pigmentado Eu meio que passei uma segunda camada, uma camada mais grossa, né? Porque eu tive que vir repassando, digamos assim, para ele dar uma coberturinha Esse aqui já não tem cobertura mesmo, ele não tem fundo de cor muito É mais o brilho rosado, então Não fez diferença Mas esse aqui que tem o fundo de cor pretinho Ele é bem menos pigmentado, a fórmula antiga, tá? Agora vamos para o Comemore a Vida, a fórmula nova Eu vou fazer na outra mão Já a mão esquerda, que eu não gosto de fotografar Mas para ficar todos um do ladinho do outro Eu vou fazer Tá, ó Bem cheinho de glitter Bem cheinho Na hora que eu vou fazer a segunda camada Silenciosamente Eu faço um zoom para vocês verem melhor A aplicação Gente, tá muito quente aqui hoje E para gravar eu tenho que ficar sem ventilador ligado, né? Porque o meu ventilador de teto aqui do escritório faz muito barulho Então ele atrapalha muito quando eu gravo Quando eu tento gravar Com ele ligado, ó As texturas, tá vendo? Como esse aqui é muito mais fininho do que esse aqui A textura é muito mais delicada O shimmer Assim na luz artificial Não dá para ver muita diferença, não Mas no vidrinho dá para ver bastante E a delicadeza do glitter, sim Essa dá para ver De fato, tá? E por último vamos à camada A primeira camada Do brilho com diamante A versão nova Esse aqui também dá para ver bem Pelo vidro dá para ver bem Que a textura dele é bem mais fininha Na fórmula nova E agora a fórmula antiga Desculpa os... No meio do vídeo Mas eu estou saindo de uma gripe Foi uma gripe que me pegou bem pesado, assim E desprevenida, sabe? Não anunciou que vinha, não De repente, pá Esse aqui faz bem diferença A pigmentação, tá? A fórmula nova é extremamente mais pigmentada Do que a fórmula antiga Batindo o tripé Desculpem Vou tirar o excesso aqui para o acabamento Não ficar feio E basicamente, gente O que eu vejo de diferença é isso, tá? A textura está bem mais fininha A pigmentação está melhor Na fórmula nova E tem o fato de que a fórmula nova Ela é vegana E hipoalergínica O que a antiga não era, né? Claro, isso faz toda a diferença Para um monte de gente Que é alérgica Ou vegana Vai ficar longo esse vídeo, né? Porque estou fazendo bem completinho Mas vou fazer a segunda camada Em silêncio Então, até já Tchau 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 Bom, voltei então Com as unhas esmaltadas e limpas, tá? Feita a segunda camada Então, todas as fotos que vocês vão ver aí no vídeo Estão com duas camadas Nesses quatro aqui, claro E o que eu tenho a dizer é que A segunda versão A versão atual, né? A versão mais recente Ela está extremamente mais pigmentada Do que a versão antiga, tá? Ela é muito mais pigmentada A textura dos esmaltes Ela é muito mais delicada também Eles têm muito mais glitter Do que a primeira versão A segunda versão tem muito mais glitter E Além do fato, né? Lógico, de ser hipoalergênico e vegano Repito aqui É claro que eu acho Que se você já tem a primeira versão Você não precisa da segunda Você vai estar muito bem servido Em questão de efeito final Não muda muita coisa Mas A questão da pigmentação, sim Foi muito melhorada, tá? Especialmente O preto O Namira 3D E o prata Que se chama Brilho como diamante Eles estão extremamente mais pigmentados O prata aqui é bem óbvio Que ele tá muito mais pigmentado Tá? E o Namira 3D Você vê logo na aplicação Na primeira camada também Tá bem óbvio Que ele tá muito mais pigmentado O douradinho E o rosê Não Não faz tanta diferença Assim Tá? Eles já não tem muito fundo De cor mesmo Então não faz tanta diferença Mas ainda assim Eles estão muito mais concentrados Na segunda versão Olha, dá pra ver Nitidamente Que eles estão muito mais concentradinhos Olha Se você não é essa pessoa Que quer ter backup do esmalte Se você não é essa pessoa Que usa glitter com frequência E se você não é Vegano Ou hipoalérgico Ou alérgico Desculpa Não tem necessidade De você comprar Mais um esmalte Igual Tá? Igual entre muitas aspas Porque, como eu disse Mais uma vez Vou ressaltar A pigmentação Tá muito melhor Certo? Eu mesma Debati Comigo mesma Várias vezes Se comprava Ou não comprava A segunda versão Porque eu já tinha Os esmaltes E até O meu que tá mais usado Nessa versão É esse aqui Mas ele tá pela metade ainda Ou seja Eu tenho bastante esmalte Ainda pra usar E debati bastante comigo Se comprava Ou não comprava Esperei um pouco Passar o burro Burburinho do lançamento Da coleção, né? E não vi ninguém Comparando Então, como eu não vi Ninguém comparando Achei que vocês mereciam Esse conteúdo Eu resolvi, então Investir, comprar E trazer pra vocês Na verdade, não foi Eu comprei Foi Léo Como eu já disse aqui Ele me deu Se dispôs a me dar A coleção inteira Então, eu resolvi aceitar E comprar Inclusive Os que eu já tinha Pra mostrar pra vocês E fazer esse comparativo Tá certo? Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Fiz com todo o amor Com todo o carinho Espero ter te ajudado Aí na sua escolha Se você compra Quais compras Se gostou Ou não gostou Espero ter contribuído aí Pra sua tomada de decisão Tá bom? E eu queria muito Eu queria saber de você Qual é o teu favorito Você já comprou Algum dessa coleção Se comprou Qual comprou Se não comprou Ficou com vontade Qual você quer comprar Me conte aí embaixo Nos comentários Eu te peço Que se você gostou Desse vídeo Deixe aí pra mim O seu joinha Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E se você está assistindo Esse vídeo pelo celular E aparecer a função Hypar Deixe aí pra mim O seu hype Ajuda bastante Na distribuição Do meu conteúdo Tá bom? Se você quiser me achar Nas outras redes sociais É só procurar Pela minha hashtag 10 Dedinhos de Prosa E a gente tem vídeo Aqui no canal Todas as terças Quintas E sábados Sempre às 18 horas Então eu vou ficar Te esperando numa próxima Um beijinho Fique com Deus Te vejo em breve Tchau, tchau Tchau, tchau